Música Cara, eu vou pro Congresso Fala do Eixo, porque vai ser um momento muito enriquecedor, né? De encontrar todo mundo que a gente vem trabalhando, meio que a distância, durante tanto tempo, assim. Agora já há mais de cinco anos de fora do Eixo, aí é um Congresso muito importante. Muita gente vem de muito longe, assim, vai ser muito perto da gente aqui de São Carlos, né? Vai ser São Paulo capital. Então não tem como a gente perder, assim. Nossos projetos de vida estão tão ligados, assim, com o circuito. A gente tá... Ah, no momento de se integrar, assim, integrar cada vez mais a rede, se entregar cada vez mais a rede, assim. Que é só passando pelo Congresso, mesmo que dá pra entender, né? O quanto que isso vai representar, tanto numericamente quanto simbolicamente, assim. Então, tamo dentro, né? Tá igual. Você vai? Eu vou. Eu vou.